Salve rapaziada, aqui quem fala é o Mutunzinho, tô aqui pra tá explicando pra vo ma, ué, antes de tá vendo esse vídeo deixa o like meu parceiro, se inscreve no canal, ativa a notificação, é um vídeo sério, tá, é, um seguidor meu falou, vou tá postando aqui, tá, o seguidor falou, seu Mutun, mano, faz aí um bagulho aí tipo o professor ensinando aí uns baratos de qual item que caltera qual item, mano, rapaziada, essa foi uma ideia inteligente, tá, do meu seguidor, e eu, e ele, ele ganhou, tá, ele ganhou, é, essa ideologia que ele deu aí, foi muito boa pra mim publicar no meu canal e ajudar diversas outras pessoas, que, mano, que chega e fala, Mutun, velho, eu não, mano, qual item que eu faço, qual, tem muita dessa, né, galera, todo mundo fala, ah, vai lá, que você pega aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, todo mundo fala assim, ah, vai lá e usa a build que o, deixa eu entrar aqui em preparação, build, né, aí vamos supor que você, tem muita gente que fala assim, ah, vai lá, você vê a build dos global, tá, vamos supor, vou pôr a do Bruno aqui, certo, aí, quando você põe a do Bruno, aparece aqui, ó, aí tem a minhas builds, certo, tem build em alta e pro builds, beleza, rapaziada? Então, às vezes, não é necessário você seguir, ah, esse negócio de pro builds, tá, rapaziada? Por quê? Vou tá explicando aqui agora pra vocês o porquê. É muito simples, rapaziada, é, porque quando você tá em campo, você tem que aprender uma coisa, tá, isso aqui é muito importante, mano, deixa o like, se inscreve no canal, aí, ativa a notificação pra você não tá perdendo essas dicas aí, como essas dicas que eu vou dar de itens calteirando itens, tá, é, é muito simples, tá, rapaziada? Eu vou tá explicando, porque quando você entra pra jogar uma partida, é, é óbvio que você tem que saber qual item que você vai fazer pra você calteirar aquele herói, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, tá, se você pega um, um, um ADC contra, certo, o que que você vai fazer? Você vai ter que buildar conforme aquele ADC é, vamos supor que tem um cloud do outro lado, certo, rapaziada? E todo mundo sabe que o cloud, é, o cloud, ele, ele depende da, da espadinha do caçador, tá? O que que se resume isso, tudo que eu tô falando aqui pra vocês aí, pra vocês não ficarem embaralhados aí no que eu tô falando, tá? O que acontece, a espada do caçador, ela dá dano baseado em HP do inimigo, tá? Eu vou arredondar aqui, ela é 9%, mas eu vou colocar 10%, tá? Ele dá um, um total de 10% a mais de dano baseado no HP do inimigo, tá, galera? Vamos supor que o Claudio fez a espada do caçador, tá, e o cara tem 1000 de vida, cada ataque básico, hitado que o Claudio der, ele vai dar 100 de dano a mais em cada hit, tá? O cara tem 1000 calculado no HP dele, se o herói tem 1000 de HP, a espadinha dá 10% a mais de dano baseado no HP do inimigo, então ele vai dar mais, 100 a mais de dano, beleza, rapaziada? Porque 10% de 1000 é 100, né? É óbvio essa matemática aí, tá? O que que acontece? Tá, domínio de gelo Tá, rapaziada? Então eu tô falando do domínio de gelo aqui, certo? Eu não vou precisar editar, tá? Eu não preciso editar porque já tem tudo na tela, então eu não vou editar, eu ia editar, tá? Mas eu não vou editar, beleza, rapaziada? Então, qual item que coltera, eu vou editar aqui, tá? Vou editar aqui, qual itens que coltera a espada do caçador são dois itens, tá, galera? A domínio de gelo, que é esse aqui que eu selecionei, que vai estar marcado E a armadura de lâmina, que ela dá bastante defesa Por que que eu tô falando? Porque nem a armadura de lâmina dá HP E nem a domínio de gelo dá HP, tá? Então esses dois itens aqui, ele coltera o Claudio, tá, galera? E coltera também o Badang Porque o Badang, ele é baseado na espada do caçador Porque a espada do caçador pro Badang, ele é essencial na Ultimate dele, tá, galera? E a espada do caçador também é essencial na Ultimate do Claudio, beleza? Então coloque esses dois itens aqui, ó Como o maior counter dos heróis que usam a espada do caçador Beleza, rapaziada? Então esses dois itens aqui é o maior counter desses heróis que dependem da espada do caçador Tá? O resto dos itens, eles dão tudo HP, entendeu? Por isso que eu falo que aqueles dois itens é o maior counter Beleza? Vou tá falando também sobre esse item aqui, ó Armadura do Crepúsculo, tá, galera? Esse armadura de Crepúsculo, ele é counter de heróis de crítico, tá? Mutum, qual que são os heróis que dão crítico? É Leslie, tá? Que é um AD Carol que dá crítico Ling é um assassino muito usado na ranqueada Ele é baseado em crítico, beleza, rapaziada? E Natália que é a assassina que fica invisível, que é invisibilidade que é baseada em crítico Então essa armadura do Crepúsculo, ela coltera esses heróis que são crítico, tá? Então a armadura do Crepúsculo, ela é muito boa, ela dá 1200 de HP, 20% de redução de dano crítico, tá? Fora a passiva dela que ela dá ali, ó Único desafio dano físico recebido Não excederá 900 pontos O cooldown é de 4 segundos Beleza? Assim, quando você recebe um ataque É... Do inimigo O maior dano dele vai até 900 pontos Entendeu? Ele não passa de 900 pontos É... Vamos supor que ele... O inimigo dá 2000 de dano em você Só que se essa passiva desse item for ativa Aqueles 2000 não vai ser 2000, vai ser 900 de dano Entendeu? Você entendeu a jogada? Quando a passiva é ativada... Quando a passiva desse item é ativada O cara dá um dano de 3000 ali Qualquer dano, velho Ele pode dar 5000 de dano Aquele primeiro dano dele não vai ser isso tudo Vai ser 900 de dano, tá? Então ela segura... Esse item aqui é bom contra a Aldous também, tá galera? É bom contra a Aldous O Aldous vai vir, vai dar aquele soco Pei, vamos supor que o Aldous vai dar 5000 de dano A passiva desse item ativa Ele vai dar só 900 de dano, tá? Então ele tanca o maior dano aí, tá? Espero que vocês estejam esse entendimento aí, tá? Agora galera... Eu vou estar falando... Outro item também... Que ele é muito bom, tá? Que ele... Coltera os itens de defesa mágica, tá? Eu vou estar falando um item que coltera o capacete amaldiçoado, tá? E o item que coltera o protetor de Atena Mas só que eu vou estar falando os dois itens, tá? Que... Que coltera o Atena e o capacete amaldiçoado Só que esses dois itens que eu vou falar São itens mágicos, tá? Deixa eu pegar aqui... Tá? Mágico Qual item que coltera o capacete amaldiçoado e o Atena? Dois itens aí que é essencial, tá galera? Ó... Um deles é a Glaive Divina Todo mundo já sabe que ela dá 40% de penetração de armadura A passiva dela Único quebrar magia Quando seu HP é superior a 70% O efeito de bônus é aumentado em 30%, tá? Então, ou seja Com a passiva A penetração de armadura dela de 40% Vai pra 70%, tá? A penetração de dano mágico Ali é essencial fazer a Glaive Divina Contra quem faz Atena Ou quem... Contra quem faz... É... Capacete amaldiçoado Então... É... Bota uma coisa na sua cabeça A Glaive Divina é feita Pra... Contra heróis que fazem Atena, tá? E... É... Galera E... A varinha brilhante É pra quem... É pra... Contra heróis que fazem capacete amaldiçoado Eu vou tá falando aqui pra vocês Uma coisa aqui que ninguém explica aqui Que ninguém explica pra vocês E que ninguém sabe, tá rapaziada? É... Varinha brilhante, tá? O poder mágico, tá? Ó... Ele dá 75 de dano de poder mágico Mais 400 de HP 5% de velocidade de locação De movimento, tá? A passiva dele Que é o mais essencial Tá? Que ela é... Ela é como se fosse Uma espada do caçador Só que é uma espada do caçador Ela é como se fosse Espada do caçador Só que a espada do caçador É pra herói de dano físico Tá? Então... Eu tô falando aqui A varinha brilhante É pra... Pra heróis de dano mágico Que é baseado em quanto mais HP o cara tem Mais dano ele leva Tá? Então... O efeito da passiva Da... Da espada do caçador É a mesma da varinha brilhante Tá, rapaziada? Isso aí muita gente não sabe, tá? Então deixa o like Se inscreve no canal E ativa a notificação Fique por dentro aí Dos itens de coulters aí, tá? Ó... Passiva Única queimadura dano de skill Queimará os alvos por 3 segundos Causando 1% de dano mágico por segundo Causando dano mágico Ó... Dano ao mesmo tempo Alvo várias vezes Em um curto período de tempo Pode aumentar o dano da queimadura Para 2.5% No máximo 10 de dano no mínimo Tá? Ela foi nerfada, velho Ela dá queimação Ela foi nerfada, velho Eita! Ela foi nerfada, velho Ela era igual a espada do caçador Agora não é mais não, hein, galera Isso aí eu fiquei impressionado agora Então não existe mais É... É... Então acho que é só a Glaive Divina mesmo, rapaziada Que altera ali O Atena e o capacete amaldiçoado Eu achei Antigamente Eu vou pegar uma foto e colocar aqui Antigamente ela dava baseado no HP Quantos mais HP o cara tinha Mais dano ele levava Então ela tomou um nerf aí, tá, rapaziada? Então é só a Glaive Divina mesmo, tá? É... Tem o Cetro do Inverno também, rapaziada Pra quem não sabe Ele fica imune aí É... Durante 2 segundos, tá? E o Codal dele é de 6, 7, 8, 9 O Codal dele é de 1 minuto e 30 segundos 100 segundos 1 minuto e 30 segundos, tá? O Cetro do Inverno Ele fica imune por 2 segundos Ou seja Você pode cancelar a Ulti de um Cyclops Quando tiver chegando a UltiMate do Cyclops Você usa ele Tá? E você fica imune a Ulti do Cyclops Você pode ficar imune a diversas outras coisas Então esse item que é muito bom Pra colterar aí várias habilidades de outros heróis também Tá, galera? Vou tá falando aqui também do famoso Cetro O... Colar do Confinamento Tá? O colar do... O colar do confinamento é o famoso corta-cura Que todo mundo fala O colar do confinamento ele dá 60% de poder mágico 5% de redução de Codal 10% de Life Steel Roubo de vida Dano mágico, tá? Life Steel Passiva Tirar a vida Causar dano com skills Ao inimigo Reduz o efeito de generação de HP Em 50% Durante 3 segundos Ou seja, se você acertar uma habilidade no inimigo Uma skill no inimigo Vai cortar o regen de HP do cara em 30... Em 50% durante 3 segundos Beleza, rapaziada? Então, assim... Esses são os itens aí Que são essenciais aí Pra colterar os heróis, tá? Espero ter ajudado aí vocês aí, tá? Depois eu vou explicar Senão o vídeo vai ficar muito grande Beleza, rapaziada? Depois eu faço mais vídeos aí Espero que vocês tenham aprendido aí Tá ligado? Essa aula aí é nóis Beleza, rapaziada? Obrigado.